Pessoal, esse apartamento aqui é no Engenho da Nova Sintra, ele fica no Morro da Nova Sintra. Eu não sei se vocês já conhecem, mas é uma excelente oportunidade de viver ou alugar um apartamento aqui em meio à natureza, com garagem, tem garagem para todos os carros, a área aqui é muito bem arborizada. Então, como vocês viram ali, eu acabei de mostrar a cozinha, aqui a sala, tem uma sacadinha, ele fica no andar térreo e é um apartamento que você pode contar com lazer, tem piscina, tem academia, tem salão de festas, tem uma brinquedoteca também, tem um quarto aqui e mais um quarto aqui. Todo lugar que você olhar, você vai ver área verde. Ao redor aqui tem uma área verde muito extensa, próximo da Lagoa da Saudade. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Tá bom, pessoal? Somente 240 mil, uma excelente oportunidade para um prédio com essa estrutura. Aqui nós temos a área de serviço, separada da cozinha, mais um pouco de verde aqui para vocês. Aqui nós temos a área de serviço, separada da cozinha, mais um pouco de verde aqui para vocês. Aqui nós temos a área de serviço, separada da cozinha, mais um pouco de verde aqui para vocês. Aqui nós temos a área de serviço, separada da cozinha, mais um pouco de verde aqui para vocês.